Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Lunar 2 No último episódio libertamos todo mundo das torres E agora a gente vai procurar a Lúcia, então vamos lá Eu escutei a conversa de vocês com o homem mascarado que partiu há pouco tempo Eu sinto que ele esconde sua verdadeira identidade para melhor servir aqueles que respeitam a justiça Eu tenho estado seguindo seu progresso, bom trabalho Não se preocupe, eu não contarei a ninguém que vocês escaparam De fato, eu acredito que vocês devem trabalhar juntos para descobrir o que está acontecendo aqui Eu acredito que o mal esconde dentro da organização de Alphina e eu devo encontrá-la Nossa primeira ordem de negócio deve ser achar Lúcia e escutar a história dela Eu acredito que ela está sendo mantida dentro da área secreta do templo A entrada pode ser encontrada na câmera nesse passagem subterrâneo Vamos lá Léo, essa mudança de fantasias está ficando meio velha Você vai ser Léo por enquanto agora? Nós somos todos amigos aqui, você pode parar de fingir Eu não sei nada de disfarce, você está bêbado de novo, Ronfar? Não há nenhum tipo de disfarce, apesar que nós não temos tempo para discutir Devemos chegar à área secreta no templo imediatamente Eu firmemente acredito que a vida de Lúcia está na balança Não há nenhum tipo de disfarce, não há nenhum tipo de disfarce Eu tenho que apenas nos disfarce, não há nenhum tipo de disfarce Eu vendi outro tipo de, ah não há nenhum tipo de disfarce Mas cadga um inimigo significado O que é o que é o que é? O que é o que é? A passagem deveria estar escondida atrás da estátua nessa área Se procurarmos cuidadosamente, certamente acharemos Vamos lá Hiro Acho que eu passei pela... Ah, até jeito vai, até que lutamos. Ferocious win! Minha victory é minha! Minha victory é minha vida! 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 Seja feliz, eu me tomei! A CIDADE NO BRASIL Ah, aqui está a entrada da passagem. Mas seu plano doente nunca vai ter sucesso. Você nunca pode parar de achar Alphina e parar de retornar do Zofar. Por que, Lucy? Você está delirando. Alphina está diante de você. Você não me reconhece, querido? Eu reconheço a mente e a faixa do mal. Você não é Alphina. Você não é mais do que uma humana dançando nas mãos do Zofar. E no que jeito que eu não sou a deusa Alphina? Servida pelos quatro heróis que reinam os quatro dragões. E o poderoso Dragomaster, eu luto contra o mal. Essa não é a forma da lendária deusa Alphina? Tudo que eu ainda tenho alcançado é a eterna juventude e beleza. Alphina, se Alphina fosse escutar tais palavras, ela seria... Ela iria... Que pequeno... Pessoa dança você é. Você ainda não tem ideia de como é o verdadeiro propósito da criação de pentagúlia? Eu não acreditarei nisso. O dia se aproxima quando o verdadeiro objetivo dos escolhidos será alcançado. E o retorno de Galion do passado estava apenas começando. Sim, mas o meu retorno não está na sua mão. Silêncio, Galion. Eu não permitirei sua rotinação nesse lugar sagrado. Agora então, Lúcia, eu vou usar seus poderes mágicos para o bem de todos os escolhidos. Pelo seu pequeno sacrifício, eu conseguirei a beleza eterna em juventude. Então, sugiro que você aproveite a pouco de vida que você ainda tem. Querida Lúcia da Estrela Azul. Então, Alphina pegará a vida de Lúcia, mas... Me diga, Léo, como podemos descer lá? Esse é um lugar muito especial, até eu não sou permitido entrar aqui. Mas estou certo que a passagem pode ser encontrada, conectará o quarto a outro nesse lugar. Grande, vamos olhar a passagem aí. Nós temos que salvar Lúcia antes do que Alphina retorne. Tchau, tchau. Você não percebe que se realmente Zophar é a opção de tomar vingança em Alphina? Ele me trouxe de volta do submundo sabendo que eu também tenho um ponto de acertar com ela. Eu venderia minha alma para uma chance de vingança comum, porque ele tem uma arma secreta. O verdadeiro propósito do culto de Alphina é ajudar Zophar a retornar ao seu poder. Uma vez que estiver restaurado, minha vingança estará completa. Eu não deixarei você fazer isso. São grandes palavras para uma pequena dama. A real Alphina deve estar aprisionada em algum lugar dentro de Pentagolia. Eu acharei ela e destruirei Zophar de uma vez por todas. Você está delirando. Seu poder foi drenado. E, Kari, você já perdeu. Mas, Galleon, você esqueceu. Humanos têm poder negável também. Você quer dizer que você está contando com o poder dos humanos? Já salvar Alphina e preencher a ofensa contra Zophar? Esse plano é mais patético do que eu tinha esperado. Você pode beijar sua preciosa Estrela Azul nesse momento, Lúcia. Não substituir o poder da humanidade. Então, me diga. O que se tornará desse mundo uma vez que você usar os humanos e chamarem eles? Jogar para eles para o outro. Eles serão... serão... Não se preocupe. Duvido que seu precioso Hiro poderá salvar você agora. Então, a pergunta é... Nós devemos dizer... Mesmo se ele conseguir, você não tem uma chance para abrir o segredo de Pentagolia. Então, adeus... Doce torta... Doce peira. Hiro virá. Eu escaparei, Galleon. O de escolhidos? Um culto? É uma ferramenta de decepção? Não posso acreditar que seja assim. Se o verdadeiro objetivo dos escolhidos é reviver Zophar, eu estou lutando para o mal. Não posso acreditar em tal coisa e seja verdade. Eu devo achar a deus alfina e... ...e... 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 Espere ali ou não? Pô, só para a gente perder poder de... ... poder de ataque. Oh Hiro, eu sabia que você viria. Obrigado. Bem, para quem não assistiu a série... ...do... ...Lunar... ...como que era o nome? Legende? Que é a do Game Boy Advance que a gente fez a série aqui no canal. Sabemos que a... ...a verdadeira alfina tem cabelo azul, né? E ela é a... ...pior que eu não lembro o nome dela. Mas é a... ...um dos personagens principais lá do... ...do primeiro game. E não é essa daí que... ...que se diz alfina e que é... ...só juventude eterna. E todos vocês também. Eu não sei como agradecer propriamente. Mesmo que eu soubesse que todos vocês viriam... ...eu estava começando a duvidar. Lúcia. Lúcia. Eu estou bem agora. Escute... ...Hiro. Aquela alfina não é a deusa. Ela é uma impostora. Uma humana. Eu sinto o poder do seu... ...seu poder... ...nesta cidade. Mas não está vindo da falsa alfina. Nós devemos tentar descobrir a verdadeira fonte do poder de alfina que eu sinto. Porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. Supere, Lúcia. Vem, Hiro. Nós melhor apressarmos... ...ou perderemos ela. Pô, é para isso que ela espera a gente salvá-la, para ela se mandar? Cadê ela? Lúcia, aonde você está? Eu penso onde a Lúcia foi, Galion disse alguma coisa sobre o segredo das 5 torres, alguma coisa assim. Eu somente contei 4, branca, azul, vermelha e preta, pode ser que Lúcia vai procurar pela 5ª, não sei como o que a garota está armando, mas melhor acharmos ela rápido. Quanto mais tempo deixarmos ela sozinha, mais ela vai se meter em problemas. É forte aqui. O poder de Alfina, o poder que me envolve. Lúcia, eu posso senti-lo, apenas a frente, o poder de Alfina, não tem como se enganar. Tudo bem Lúcia, eu tomarei sua palavra, mas tudo que eu vejo é um lago. Não, não pode haver engano, não há outra torre, uma torre escondida. A torre escondida, a quinta, está bem diante de nós. Tudo faz perfeito sentido. A quinta torre está dentro da... no meio das 4. Não deixe o que você pensa que você vê enganar. A torre final de Pentagolo é aqui. Lúcia! Ok, está certinho, eu acho que Lúcia oficialmente perdeu a cabeça. Espero que ela saiba como nadar. Lúcia oficialmente perdeu a cabeça. Essa é a quinta torre de Pentagolia. Mas por que não podíamos ver alguma coisa grande assim até agora? É, onde o lago foi que estava aqui apenas um minuto? Aquele lago é uma ilusão para esconder a torre dos olhos humanos. Essa torre é o lugar que eu tenho visto desde que eu cheguei aqui, procurado. Uma vez que eu enterar, eu terei alcançado um objetivo. Por favor, me acompanhe até o fim na real, dentro dessa torre. A torre está selada dentro de uma... um selo mágico. Eu nunca senti nada tão poderoso. Eu não pensei que fosse possível criar um campo de força forte e bastante para encontrar o fim, né? Isso deve estar relacionado ao poder, sei lá, dos quatro dragões. Eu, Lúcia, você tem um senso do óbvio. Bem-vindo à quinta torre da cidade sagrada. A peça central brilhante de Pentagolia. A torre da deusa. Eu usei o poder dos dragões para manter a pureza desse lugar de fugir para o mundo. Não é irônico que o selo foi criado pelo poder que ao fim não usou para proteção. Mas eu devo admitir que eu não criei esse selo para Zofar sozinho. Eu tive uma pequena ajuda dos meus queridos servos. Suas almas miseráveis nos habilitarão a reviver o Mestre Zofar, nosso grande líder. Você deveria estar honrado que suas vidas inúteis agora têm significado. O que, Galion? O que está errado com você? Rápido e vem aqui. Para assim nós podemos terminar isso. O que nós faremos, Hiru? Se eles chamarem Galion, nossa chance de sobrevivência é a deusa. Acho que vão ser salvos pela deusa verdadeira. O que? O que está acontecendo? Ao fim, é você. Eu posso sentir seu poder. Olha, Hiru. O dragão branco está brilhando. Mas por que? Qual o significado disso? Eu exijo saber o que aconteceu e por que. Seus patéticos. Vocês são patéticos. Galion, mostra-se. Por que você não chegou mais cedo? É sua culpa que Lúcia pode escapar. Aquela pobre imitação de Alphina que você é deusa. Você nem mesmo tem o poder para capturar uma garotinha sem minha ajuda. Mas você deixando os truques e cansado da magia através dos seus dedos. Você não se preocupe com sua pequena cabeça vazia. Eu recuperarei a garota e seus drogas. Espere, Galion. Sofar. Use o que restou da sua cabeça. Não é necessário correr na terra caçando Lúcia e seu grupo de... Eles retornarão a esse ponto de livre vontade. Lúcia deve retornar a essa torre para encontrar Alphina e completar sua missão. Sim, Zelfar. Mas estou certo que Lúcia tentará libertar os quatro dragões que você selou para salvar Alphina. Ela deve... Bem, então você deve trabalhar para fortalecer o selo e fazer certo que ela não tenha sucesso. Mas pelo momento eu apenas vigiarei. E liberarei o caminho que ela... No coração, no coração dos humanos, enganar e usar o mundo dela. Ela será mal guiada e tentará... Endurecer o poder humano. Mas os... Mas ela não conseguirá atingir o objetivo. Marque minhas palavras. Marque minhas palavras. Onde nós estamos? Isso parece... Como... O pico da bem. Mas é claro... Eu não disse você que aquelas asas do dragão viria a calhar? Não! É isso ai meu povo, tentamos entrar ai na torre da deusas Só que fomos impedidos pelos 4 heróis e a falsa deusa Só que o Zoffer ta contando que a gente retorne pra la Mas isso ai a gente vai saber apenas continuando a história e no próximo episódio Então até la, tudo de bom, até a proxima e fui!